Hello Makeupers! Eu comecei um cronograma capilar e agora eu tô testando vários produtos no meu cabelo e hoje eu vou falar de um que deu super certo no meu cabelo, que eu amei, que eu estou amando que é o potão da escala de nutrição, que é esse aqui ó gente, esse pote aqui é simplesmente maravilhoso, sério ele é dois em um, então ele é creme pra pentear e creme hidratante no cronograma capilar ele é o de nutrição, é o creme de nutrição então assim, eu vi uma resenha do Ficando Gata A e ela falou que esse era o creme favorito dela e o cabelo dela é simplesmente maravilhoso então eu falei, gente, eu tenho que testar esse creme então eu fui lá no mercado, eu paguei 6 reais no pote de creme 6 reais no pote de 1 quilo, gente então assim, no meu cabelo, eu vou botar o antes no meu cabelo, antes do cronograma que eu comecei então meninas, como vocês podem ver aqui, é um cabelo bem volumoso pode ver que ele tá todo embaraçado, porque eu mal desembarassava o cabelo muito volumoso, e agora o depois hoje, eu lavei o meu cabelo no modo co-wash o que que é isso, gente? co-wash é quando você não usa shampoo eu nem sabia que isso existia mas resolvi testar e aí eu vi que esse creme aqui, ele dava pra fazer co-wash então eu resolvi testar e agora eu vou falar pra vocês qual a diferença que eu senti com o shampoo e sem o shampoo a primeira diferença que eu senti no meu cabelo é que eu acho que reduziu bastante os frizz porque é uma hidratação mais intensa no couro cabeludo bem aqui onde fica os frizz mesmo, sabe? então eu senti que reduziu bastante os frizz do meu cabelo que era o que tava mais me incomodando desde que eu comecei o cronograma capilar porque antes do cronograma capilar, ele era todo embaraçado eu só usava shampoo e condicionador, não usava creme nenhum às vezes eu usava um creme da escala, mas eu não usava direito, sabe? eu só usava, sabe, pra desembaraçar mesmo passava um monte no cabelo e tirava, não deixava agir, nada disso então assim, a primeira coisa que depois, quando eu comecei o cronograma capilar eu queria que os meus frizz acabassem porque eu achava que o meu cabelo era ondulado mas aí, quando eu comecei o cronograma capilar eu descobri que ele é liso porque todos os cremes que eu passo no meu cabelo que tem esse efeito de desmaiar o cabelo que é o caso desse pote o meu cabelo fica assim, ó, bem lisinho bem solto não senti que a máscara ficou pesada no meu cabelo senti que ele ficou bem leve e bem soltinho então eu descobri o que era coloche e resolvi testar pra fazer o coloche, você pega uma quantidade de creme, passa na raiz do seu cabelo e eu peguei uma quantidade muito maior do que seria no shampoo, porque shampoo faz espuma e tal e dá pra esfregar mais e rende mais, então o creme eu não acho que rende tanto, então mesmo ele sendo o creme da escala e todos os cremes da escala quando você passa um pouquinho pra pentear ele já vai bastante mas pra lavar eu fiquei com medo de ficar sujo então eu peguei bastante creme esfreguei bastante você não pode ter preguiça na hora de esfregar o cabelo porque senão não vai dar resultado nenhum então eu massageei bem o meu couro cabeludo depois que eu massageei o couro cabeludo eu ainda fiz fitagem no meu cabelo bem, eu faço fitagem mexinha por mexinha desde que eu comecei a fazer o cronograma capilar, gente eu tô levando muito a sério e eu acho que meu cabelo melhorou muito então ele tá aqui assim, ó um pouco úmido eu passei só um pouquinho de nada de creme pra pentear ele, pra desembaraçar ele fica muito cheiroso muito macio e assim, gente co-wash na minha opinião pra mim eu não vou usar sempre não vou fazer sempre talvez uma vez na semana no máximo porque quando eu lavo com shampoo eu sinto meu cabelo bem limpo bem, sabe eu uso os shampoos da Pantene então eu acho que meu cabelo fica bem suave como se eu tivesse, tipo, realmente passado água micelar no cabelo e com o creme eu já sinto um pouquinho pesado assim, na raiz porque eu esfrego como eu sei que meu cabelo tá limpo? eu dou uma coçadinha aqui e vejo se sai alguma casquinha algum creme alguma coisa na minha unha com o shampoo ele fica eu faço essa coçadinha minha unha sai limpinha com o creme fazendo co-wash pareceu que eu tava com caspa porque eu dei uma coçadinha saiu ficou resíduo de creme no meu cabelo bem no couro do cabeludo mas eu enxaguei bem e mesmo assim ficou um pouquinho no couro cabeludo eu não vou fazer co-wash sempre mas eu adorei fazer co-wash principalmente com esse creme que é o meu favorito e eu vou comprar sempre eu já usei outros cremes da escala não usei certo eu tô usando os cremes da escala certo agora eu tenho alguns potes aqui que eu vou mostrar nos próximos vídeos dos meus potes mas esse aqui com certeza já virou o meu favorito e se você gosta de vídeos como esse já deixa o seu like se inscreve no meu canal e acompanha o meu projeto Rapunzel aqui no Youtube que eu tô mostrando pra vocês o antes e o depois do meu cabelo vamos ver como ele vai ficar gente por favor porque eu tô me dedicando muito não tô sendo preguiçosa tô fazendo fitagem tô trocando de shampoo meu marido tá ficando louco quantos potes de condicionador shampoo e creme que eu tô comprando mas meu cabelo vai ficar lindo então vamos lá projeto Rapunzel 2021 se inscreve no meu canal beijos e até o próximo vídeo